A pergunta que vocês colocaram, para onde vai a Petrobras e para pensar a Petrobras do futuro, é incontornável a gente conhecer o papel histórico que é a trajetória recente da Petrobras que você bem mencionou. A Petrobras não é só a maior empresa brasileira, mas é uma empresa estatal e chave para a soberania e o desenvolvimento nacional. Além de ser uma empresa essencial para a gente entender a política industrial e a política energética no Brasil no período recente. Hoje, nós estamos imersos em um cenário global marcado por mudanças climáticas e a crise energética, que foram agravadas pela pandemia, um choque externo de caráter biológico e de saúde pública, mas também por conflitos bélicos expressos na guerra da Ucrânia e nas tensões entre países e blocos de países, uma dimensão geopolítica nesse cenário global. E, por fim, um choque de caráter econômico, porque o mundo vive um processo, uma fase de baixo crescimento, ao menos desde a grande crise econômica de 2018. Esse é um cenário global que evidenciou as contradições crescentes entre o processo de acumulação capitalista, de ganho do capital e da democracia. Então, essa tensão é uma tensão que fomentou nos últimos anos, por exemplo, a emergência de novos movimentos de extrema ou dessa nova direita, não só no Brasil, mas no mundo, que tem um programa de governo e tem objetivos estratégicos claros para o setor energético, o setor de petróleo e para a Petrobras, no caso do Brasil. Então, é um cenário global marcado por fortes tensões, que revelou uma fragilidade do sistema de coordenação e governança do sistema global e que acirrou disputas políticas, disputas comerciais e econômicas no mundo inteiro e que aqui na América Latina, como você bem mencionou, seguiu, deu razão a uma série de golpes, inclusive o golpe de 2016. Então, é nesse contexto, acho que a gente tem que pensar o presente e o futuro da Petrobras e o lugar do Brasil nesse cenário global. Então, é bom pensar que, pelo menos na rede global ou na cadeia global de óleo e gás, o Brasil é um ator hiperrelevante. O Brasil é o nono maior produtor de petróleo, é o oitavo maior mercado consumidor de petróleo, o nono maior país em capacidade de refino no mundo e é o décimo sexto maior país em volume de reservas provadas. E, além disso, ele exporta mais de cerca de 1,3 milhões de barris de petróleo por dia. Então, é um país hiperrelevante. E a Petrobras, por ser historicamente a empresa que estruturou, que concentrou os grandes investimentos, que estruturou do ponto de vista tecnológico, de formação de força de trabalho e formação industrial, o setor de óleo e gás no Brasil, ela é central para pensar o futuro energético brasileiro e os futuros do setor de óleo e gás. Inclusive, se a gente olha para as estimativas da EPE, até 2025 é esperado que o Brasil alcance uma produção média de 4 milhões de barris de petróleo por dia. E, até 2030, esse número deve chegar a 5 milhões de barris de petróleo por dia. Então, o Brasil é um país cada vez mais significativo no mercado de óleo e gás e cada vez mais autossuficiente na produção de petróleo, mas a gente ainda... Há uma dependência no Brasil na importação, sobretudo, de derivados, que tem um impacto gigante nos preços, no poder de capacidade, no poder de compra das pessoas e na vida cotidiana de todo mundo que consome combustíveis de maneira direta ou indireta. Então, esse cenário global coloca essa necessidade de a gente pensar essa história recente, o papel da Petrobras e pensar esse processo de ataque, desmonte, de desnacionalização que ocorreu com a Petrobras, ao menos desde a Operação Lava Jato, desde 2014, que se aprofundou nos governos, nos últimos governos do ex-presidente Temer e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente vem de um processo de expansão da Petrobras no começo dos anos 2000, nos governos do PT, um amplo crescimento da Petrobras, da participação da Petrobras no PIB, um grande desenvolvimento tecnológico da Petrobras que permitiu e viabilizou a exploração e produção no pré-sal brasileiro e resultou no maior plano de investimento da história do Brasil, com média de investimentos anuais de cerca de 173 bilhões ao ano. Então, se a gente comparar com os governos Bolsonaro e Temer, caiu cerca de três vezes esse volume médio de investimentos, caiu de cerca de 170 bilhões para cerca de 49, 50 bilhões ao ano. Então, é esse o tamanho do desmonte do setor de óleo e gás no Brasil. E essa virada corporativa na Petrobras desde o golpe, ela se apoiou muito num processo de redução sistemática dos investimentos da Petrobras, uma política agressiva de privatização de venda de ativos da Petrobras e numa política de preços que foi lesiva aos consumidores brasileiros e a própria Petrobras, lesiva aos consumidores brasileiros. Porque nos últimos anos, desde 2016, quando entrou em vigor a política de paridade de importação praticada pela Petrobras, a gasolina registrou um crescimento, o preço da gasolina registrou um crescimento de cerca de 112%. No caso do diesel, a gente ouviu um crescimento de 99% no preço do diesel, desde que a Petrobras, na gestão Temer e Bolsonaro, vem praticando a política de PPI. E, além disso, a Petrobras acabou perdendo parte do mercado consumidor brasileiro. Então, isso foi prejudicial tanto para quem consome combustíveis quanto para a própria empresa. E como resultado geral dessa estratégia de desmonte da Petrobras nos governos golpistas, a gente viu um processo de desnacionalização operacional da Petrobras, de fragilização financeira e operacional da Petrobras, que coloque em risco o futuro da Petrobras, um processo de redução do efetivo de trabalhadores, uma redução do quadro de funcionários da Petrobras, mudanças e instabilidades no sistema de governança interna da Petrobras. Então, durante o governo Bolsonaro, nós vimos três mudanças de presidentes na Petrobras. E, além disso, do ponto de vista mais econômico, a Petrobras vendeu essa estratégia que vigeu na Petrobras, ao menos até o ano passado, ela resultou na venda de 264 ativos da Petrobras, ativos na área do refino, da distribuição de infraestrutura e logística, e também no core business, no centro, no coração da empresa, que é a área de exploração e produção de petróleo, abrindo espaço para empresas privadas, nacionais e transnacionais no Brasil. Então, segundo o levantamento feito por nós, do Inep, a Petrobras vendeu entre 2015 e 2022 cerca de 264 ativos e arrecadou cerca de 202 bilhões. E é bom lembrar que isso equivale a mais ou menos, equivale a mais ou menos metade do valor de mercado da Petrobras, mas é bom a gente lembrar que grande parte desses ativos foram vendidos a metade do valor de mercado à época desses ativos. Então, foi vendido, como a gente costuma dizer no popular, a preço de banana. Então, esse dinheiro arrecadado, essa riqueza gerada durante os últimos anos, teve como destino principal o pagamento de dividendos. Não foi revertido investimentos para crescimento ou investimentos em inovação, na transição energética. Não, foram distribuídos em grande parte do lucro líquido da Petrobras, ou quase a sua totalidade da riqueza gerada entre 2019 e 2022, foi distribuída na forma de dividendos. Não à toa, a Petrobras se transformou na empresa que mais pagava dividendos nos últimos anos. Então, o que a gente observa é que hoje, pensando o presente, em 2023, a atual gestão da Petrobras tem um grande desafio, que primeiro é rever essas estratégias e diretrizes de planejamento da empresa, ou seja, tomar uma decisão, se vão haver novos investimentos exploratórios em novas áreas exploratórias para reforçar o futuro da empresa, se vai fazer novos investimentos na área do refino e ampliar a capacidade de produção de derivados no Brasil e reduzir a nossa dependência de importação de derivados, se vai investir ou não e qual a magnitude desses investimentos em novas rotas tecnológicas, em novas fontes renováveis de energia, ou seja, entrar de vez na transição energética, que foi bom a gente lembrar que nos últimos governos eles, inclusive, negavam as mudanças climáticas e a emergência climática. Então, investimentos na transição energética e em processos de descarbonização da produção da Petrobras foram quase zero, próximo de zero, é muito pequeno. Então, é muito importante que a empresa e a atual gestão da Petrobras revise sua estratégia de negócios, que esteja alinhada ao caráter estatal e constitucional da empresa, ou seja, que tenha como horizonte o desenvolvimento nacional e as desigualdades, redução das desigualdades no Brasil, a garantia da soberania econômica e energética brasileira e uma busca por autonomia tecnológica da Petrobras e do país. Esses são valores-chave que estão na Constituição e são atributos de empresas estatais. Então, é importante que a gente cobre isso da atual gestão. E, além disso, acho que é imprescindível que a Petrobras busque cada vez mais instrumentos de valorização do trabalho e dos seus trabalhadores, do seu quadro técnico. Acho que o Clóvio Omar, o Teseu vão falar mais detidamente sobre isso. A Petrobras está em meio ao processo de negociação coletiva. Então, acho que é um momento importante discutir esse processo de valorização dos trabalhadores da Petrobras, dado essa redução observada, gigantesca, no quadro da Petrobras nos últimos anos. Então, eu vou encerrar a minha fala por aqui, mas acho que a gente pode falar mais adiante com mais carinho, mais atenção desses fatores econômicos. Mas, se a gente olhar para o primeiro semestre da Petrobras, o que nós observamos de marcos significativos na atual gestão foram, primeiro, a mudança da política comercial da Petrobras para o diesel e para a gasolina, ou seja, mudança na sua política de preços, uma mudança na sua política de remuneração dos acionistas, que já resultou em um pagamento de dividendos muito inferior ao patamar observado nos últimos dois anos, sobretudo, uma melhora nos indicadores de investimento da Petrobras, que ainda estão aquém daquilo que a gente espera e observado nas últimas décadas, mas que dão um bom indicativo para o futuro da empresa, de retomada dos investimentos, e também uma revisão, mesmo que parcial, e que ainda está em processo de execução, do plano estratégico herdado da gestão bolsonarista da Petrobras, que tem indicativos também de avanço na modernização, investimento do parque de refino da empresa, uma incursão maior em estudos, investimentos em novas rotas tecnológicas para desenvolvimento de novas fontes renováveis de energia e mitigação de emissões da empresa, e, assim, se a gente pensar no resultado econômico da atual gestão da Petrobras no primeiro semestre, mas, sobretudo, no segundo trimestre, o segundo trimestre foi excepcionalmente marcado por uma queda nos indicadores econômicos da Petrobras, refletindo, sobretudo, uma redução na cotação internacional do petróleo, na cotação dos derivados de petróleo, no âmbito internacional a gente observou uma queda de 31% no preço do petróleo no mercado internacional durante o segundo trimestre de 2023, uma redução de 31% no preço do diesel no mercado internacional, uma redução de 24% no preço da gasolina no mercado internacional, isso se refletiu numa lucratividade da Petrobras, mas menor do que comparada aos anos de 2021 e 2022, quando os preços dos derivados e do petróleo bateram recordes, então a Petrobras registrou um lucro líquido ainda de 28,7 bilhões no segundo trimestre, realizou mais uma vez pagamento de dividendos significativos na casa de 15 bilhões de reais, mas o que a gente espera olhando para o futuro e olhando para o segundo semestre com essa tendência de crescimento do preço dos derivados e do barril de petróleo é que a Petrobras registre resultados econômicos e financeiros mais robustos do que observados no segundo trimestre. No entanto, eu acho que também outro fator importante da gente chamar atenção é que ao longo desse primeiro trimestre, desse primeiro semestre, depois de uma parada para manutenção de boa parte do parque de refino da Petrobras, a Petrobras vem retomando e otimizando o fator de utilização ou uso da sua capacidade de produção do parque de refino da Petrobras que vem batendo recordes, acho que isso tem um limite, então, depois da venda de parte do parque de refino da Petrobras, sobretudo da Rilan, que era a segunda maior refinaria da Petrobras e também da Reman no Amazonas, a Petrobras perdeu muito da sua capacidade produtiva de derivados, então, agora a gente também tem que olhar para esses indicadores de produção e fator de utilização das refinarias privadas que estão muito abaixo, nesse primeiro semestre, estiveram muito abaixo dos fatores de utilização, por exemplo, da Petrobras, então, agora a gente vai ter que olhar com mais atenção essa complexidade do parque de refino e do mercado de refino brasileiro.